Notícia importantíssima se você é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Informações diretamente de Brasília acabam de sair para todos vocês que nos acompanham. Meus amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui hoje no nosso canal, no nosso portal de notícias. Muito obrigado pela sua presença, onde nós vamos falar aqui das principais informações e das datas de novo pagamento. A bônus extra foi aprovada pelo Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS anuncia hoje que vai pagar todos os aposentados agora, ainda no mês de março. Uma informação muito importante. Na verdade, entre março e abril, esse pagamento vai estar sendo disponibilizado. Então, é uma informação muito importante, uma informação muito boa mesmo, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, se você é aposentado ou pensionista, ou enfim, recebe qualquer benefício da Previdência Social, presta muita atenção que a informação de hoje é para você. Novas notícias, novo pagamento a bônus extra aprovado pelo INSS. E você que é aposentado ou pensionista vai ter direito de receber também essa bolada na conta agora. Então, para começar aqui o nosso vídeo, nós vamos mandar um abraço para o pessoal que está comentando. Se você não comentou ainda, deixe o seu comentário. É muito importante também você deixar o seu comentário. Temos aqui o Deucletio Matos. Muito obrigado pela sua presença. Wanda Maria, Rita Aparecida Silva, Luiz Batista, Iracildo Tavares, Orlando Gomes, Conta, Fátima Fernandes, Marisa Rodrigues. Obrigado por vocês estarem acompanhando as informações através do nosso portal de notícias. Isso é muito importante e muito especial aqui para a gente. Muito obrigado mesmo. Pessoal, vamos começar falando das principais informações. Afinal de contas, os aposentados e os pensionistas vão ter pagamento duplo no mês de março. É isso mesmo. Dois pagamentos que vão estar ocorrendo agora no mês de março, entre março e abril, para aposentados e para pensionistas do INSS. Afinal de contas, que pagamento é esse? Qual que é o abono extra que foi aprovado para os beneficiários e que milhões de beneficiários vão ter direito de receber esse benefício novo aqui no nosso Brasil? Você sabia que os beneficiários do INSS vão poder receber dois pagamentos no mês de março? Você vai conferir aqui no nosso vídeo quais são esses pagamentos, quem tem direito aos valores e as datas. Além do salário do INSS, que comece a ser liberado na próxima semana, os beneficiários podem receber mais um pagamento extra que é referente aos valores atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social. Nós vamos conferir agora como funciona para você, aposentado, receber este valor. Põe na tela. Os atrasados do INSS podem ser por ter havido algum erro nos pagamentos aos beneficiários ou por ter havido demora na concessão. Esse mês, os beneficiários recebem mais um lote, que é pago por requisições de pequenos valores. As requisições de pequeno valor são pagamentos que não passam de 60 salários mínimos. No mês de março, os beneficiários que ingressaram com ações judiciais contra o INSS e ganharam as ações em todas as instâncias poderão ter direito a esses valores. Ou seja, pessoal, o INSS não pode ter possibilidade de recursos. Além disso, o lote atual são para beneficiários que tiveram a ordem do pagamento emitida lá no mês de janeiro e o montante passa de R$ 1 bilhão que vai ser distribuído entre os beneficiários aqui por todo o Brasil. Eu vou trazer para vocês como receber esse RPV do INSS. Vou trazer para vocês quem que vai pagar, qual que é a data que você vai receber. A gente sabe que quem emite o pagamento ao aposentado não é o governo nem o INSS, e sim o Tribunal Regional Federal de cada região. Cada região abrange estados. Então, você que mora no Distrito Federal, por exemplo, ou você que mora em Minas Gerais, é o Tribunal Regional Federal da primeira região que vai fazer o depósito para você. Se você mora no Paraná, é o Tribunal da quarta região, mas isso eu já vou mostrar aqui para vocês com todos os detalhes e bem certinho. Agora, como é que você faz para receber uma RPV do INSS? Põe na tela. O valor liberado pela Justiça Federal aos beneficiários do INSS é depositado na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. As contas são abertas pelos TRFs de cada região, pois a responsabilidade de depósito é dessas instituições, como eu falei. Sendo assim, o cronograma de pagamentos também é feito por eles. Para saber se tem direito ou não aos valores, cada beneficiário precisa acessar o site do Tribunal Regional Federal correspondente a onde abriu o processo. Então vamos lá, você não sabe qual que é o Tribunal Regional Federal que abrange a sua região. Pega aí um lápis, uma caneta, um caderno e anota que eu vou trazer aqui para vocês, tá? O Tribunal Regional Federal da primeira região, ele abrange os estados do Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. Se você faz parte, mora em algum desses estados, você precisa acessar o site do Tribunal Regional Federal da primeira região para saber se vai receber esse pagamento ou não. Para quem mora no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, precisa acessar o site do Tribunal Regional Federal da segunda região. O Tribunal da terceira região é para moradores dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O da quarta região, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E o último da quinta região, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e também Paraíba. É importante que você saiba disso e você vai dizer agora para mim assim, bom, eu não sei qual que é o site do Tribunal Regional Federal que abrange o meu estado. Você pode dar um Google aí e, por exemplo, se você mora no Espírito Santo, você pode colocar qual que é o site ou, pelo menos, você pode colocar assim, site do Tribunal Regional Federal do Espírito Santo. Aí já vai ter o site aí para você, você vai conseguir fazer a sua consulta bem certinho. E, claro, o segundo pagamento do mês de março, como eu falei para vocês, é o pagamento que vai começar no dia 27, seguindo a ordem do último número do benefício, o salário mensal, como vocês já sabem aí que todos os meses cai na conta desses aposentados. Uma informação muito boa, RPV liberada para beneficiários, mais de um bilhão de reais vai ser distribuído agora para milhares de aposentados e pensionistas, o que, com certeza, é uma notícia muito boa, um dinheiro aí que chega para ajudar muitas famílias agora. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de compartilhar com pelo menos cinco amigos aí no seu WhatsApp. É muito importante que você compartilhe essas informações, porque muitas pessoas não têm acesso das informações e não sabem o que podem receber, um dinheiro que podem receber. Muitas pessoas vão ter direito de receber essas RPVs, mas, com certeza, não vão estar cientes de que esse pagamento está sendo disponibilizado. Então, é importante que você faça a sua parte e também se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, é de forma 100% gratuita. A gente nunca cobra nada aqui dos aposentados que se inscrevem no canal e vocês têm acesso aqui a assistir as informações três vezes ao dia, todos os dias da semana. É muito importante, então, que você faça parte também da nossa família. Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço, um beijo, nos vemos na próxima live e tchau, tchau. Desejo a todos vocês um ótimo dia. Tchau, tchau.